Olá, meus anjos! Eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar alguns alunos que estão com dificuldade na hora de fazer o acabamento, tá? Às vezes o aluno está fazendo todo pontinho, sai bonitinho, sai aquela coisinha perfeita. Mas na hora do acabamento, fica aquelas bolotinhas aqui na hora que a gente está fazendo o acabamento. Por quê? Primeiro, o tecido tem que estar bem esticado, ó. Bem esticado mesmo no bastidor. Tipo um tamborzinho. E segundo, é a velocidade da máquina. A gente tem que trabalhar com uma velocidade um pouco maior na hora do acabamento. E quando, geralmente, a gente está bordando, a gente vai levando o bastidor, chega uma certa hora que o braço ou o limite do bastidor, a gente tem que parar para ajeitar o bastidor, organizar o bastidor na posição correta ou até mesmo descansar o braço. Então, nessa parte é onde acontece esse problema de bolinhas, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como eu faço quando eu estou trabalhando com cordonê ou sem o cordonê. Nesse caso aqui, eu estou trabalhando sem o cordonê, tá? Então, vamos lá. Eu gosto de começar, quando é arabesco, eu gosto de começar sempre por aqui, ó. Tá vendo? Por essa parte aqui. Porque quando eu vier fazendo o acabamento aqui, ó, eu acabo exatamente aqui. Porque essa voltinha é uma voltinha bem complicada de fazer. Mas vocês prestem atenção como que eu faço. Olha só. Eu marco o ponto da minha máquina, como de costume, né? Eu gosto de trabalhar com o ponto marcado, ó. E vamos lá, ó. Começo devagarzinho, ó, e vou aumentando, ó. Suponhamos que aqui eu tive que parar para ajeitar o bastidor. Então, o que é que eu faço, ó? Eu venho um pouquinho para trás, ó, devagarzinho, ó. E continuou rápido, ó. Vejam aqui, ó. Que não ficou nenhum carocinho, tá vendo? Olha só. Vou fazer aqui do mesmo jeito, tá? Eu tenho o costume de trabalhar puxando o bastidor para o meu lado. Eu tenho mais domínio. Mas independente de ser para frente ou para trás, a técnica é a mesma, ó. Aqui, ó, eu gosto de passar um pouquinho do bordado, ó. Vem aqui, ó. 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 Parei. Digamos que eu cansei a minha mão, né? Cansou a minha mão ou o limite do bastidor chegou no ponto que eu tenho que mudar. Então, o que é que eu faço, ó? Ajeito, ó. Põe a agulha aqui, ó. E venho devagarzinho, ó. Para trás e ele continua. Tá vendo, ó? Eu dou uma pequena ré, ó. Para trás devagarzinho e continua. Novamente, ó. Venho para trás e vou com velocidade, ó. Ó. Venho para trás, ó. E continuo. Parei. Parei aqui, ó. Volto um pouquinho para trás, ó. E... Continuo com rapidez, tá vendo, ó? Ó. Principalmente nessas curvas arredondadas, tá vendo, ó? Venho devagarzinho, volto, ó. Volto mais ou menos meio centímetro e venho devagarzinho, ó. Ó. Volto, ó. Ó. Tá vendo que não ficou encontro? Tá vendo, ó? Fica todo lisinho. A técnica é essa, ó. Você tá indo, ó. Ó. Parou. Volto um pouquinho, ó. E continua, ó. Ó. Tá vendo aqui, ó? Parei, ó. Tá parada a máquina. Eu volto um pouquinho, ó. E... Continuo. Não fica bolotinha, não fica carocinho. Esse é o segredo, tá bom? Quando for começar assim pelos arabescos, ó. Começa sempre por aqui. Eu gosto de... 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 Começar daqui. Venho. Aqui, ó. Eu passo um pouquinho do bordado. Pego um pedacinho, um pouquinho do tecido aqui, ó. Pra ficar a pontinha. E continuo, tá? Não tem segredo. Tem que fazer com bastante calma, tá bom? Que vai dar certo. É... Eu vou fazer um outro vídeo mostrando como que eu faço os cantos, tá? Quem tiver dificuldade com os cantinhos aqui, me falem que eu faço um vídeo mostrando pra vocês como que eu faço pros cantos ficarem arredondadinhos. Não ficar aquele encontro feio, marcado, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá bom?